Música 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 Dua, dua, ia Música Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Tampangku memang serem gini ya? Agak-agak galak lah Tapi Isi badan ini Udah kayak keberbinatang Apa yang ada di menatang ada disini Oh itu ngerlip Suara kambing Suara kambing Suara kambing Suara kambing Suara kambing Suara kambing Eww, 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 e Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não vai? Certo, certo Certo, para pucing nelaia? Certo, para pucing Certo, para pucing? Certo, para pucing Para pucing lapar Para pucing lapar como é? Aew, aew, aew Aew Para pucing quente Ok, gantian, gantian Ok, gantian, gantian Ok, gantian, gantian, gantian Ok, gantian, gantian, gantian Ok, 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 gantian Obrigado.